E eu vou matá-lo. Você nunca fala do seu passado. Eu não lembro muito. Só fragmentos. Houve um ataque. Nós te salvamos. E agora você salvará outros. Aqui é a Major. Eu vou entrar. Você teve uma família. Quem é você? Eles não salvaram a sua vida. Eles a roubaram. Quantos foram antes de mim? Ela deveria ter um cérebro vazio. Ordemo que a extermine. Major! Eles me criaram. Mas não podem me controlar. E aí E aí E aí E aí